Olá, bom dia! Liberados 98 bilhões de reais para o auxílio de 600 reais aos trabalhadores informais. E para ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus, o governo federal destina 16 bilhões de reais aos fundos de participação. E veja também, o Ministério da Saúde vai cadastrar profissionais de 14 categorias da área de saúde no enfrentamento à pandemia. Hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Trabalhadores informais já têm direito a receber o auxílio emergencial de 600 reais para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. Vamos falar com a repórter Selma Dias. Ela vai explicar agora para a gente. Oi, Selma, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você e para todos. Olha, a publicação no Diário Oficial era o que estava faltando para garantir a liberação desse recurso. O presidente Jair Bolsonaro manteve os critérios e também o pagamento de 600 reais, dinheiro que deve cair no bolso de 54 milhões de trabalhadores autônomos e também os informais. Mas o presidente vetou três pontos do projeto que saiu do Congresso. Ele excluiu as partes que ampliavam o benefício de prestação continuada, o que permitia também o cancelamento dos pagamentos antes dos três primeiros meses e também o que restringia o tipo de conta bancária exigida para o recebimento. Esse programa vai ter um custo de 98 bilhões de reais para o governo. E como esse dinheiro não estava previsto ali nos gastos públicos, foi preciso publicar também uma medida provisória liberando esse crédito extraordinário. Os trabalhadores que têm direito precisam atender aí alguns pré-requisitos que a gente vai conferir agora. Terão direito ao benefício trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais da Previdência Social e desempregados, todos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. A família deve ter ainda renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. O benefício pode atender até dois membros da mesma família, chegando a R$ 1.200. E sobre quando o benefício deve cair na conta dos trabalhadores, quem explica é o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Confira aí o que ele disse. Todas as medidas foram tomadas, a sanção foi dada dos R$ 600. Eu não vou falar em data, mas vai ser disponibilizado dentro da maior brevidade possível. Olha, quem não estiver cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal pode fazer uma autodeclaração num sistema digital que está sendo desenvolvido pelo governo. O auxílio emergencial vai ser pago por instituições públicas federais como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, da Amazônia e do Nordeste. E para ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus, o governo federal vai liberar R$ 16 bilhões. O Ministério da Economia divulgou ainda aumento no déficit das contas públicas este ano. O governo federal aumentou a previsão de déficit nas contas públicas e deve chegar a R$ 419,2 bilhões em 2020. De acordo com o Ministério da Economia, o crescimento se deve ao gasto com medidas de saúde pública e manutenção do emprego durante pandemia do coronavírus, que ultrapassam R$ 224 bilhões. Nós estamos então com um déficit primário, que é o maior da série histórica, mas ele é justificado pela prontação do governo federal e entendemos que é limitado a 2020 e que a economia se recuperará e que as contas fiscais entrarão novamente em uma trajetória de equilíbrio fiscal como vimos buscando. Das ações anunciadas pela economia, os maiores valores são para pagamento de auxílio a informais, que pode chegar a R$ 54 milhões de brasileiros, e para programa de manutenção de empregos, que beneficia mais de R$ 24 milhões de pessoas. O secretário Bruno Bianco reforçou que as duas ações criam uma teia de proteção aos trabalhadores. Ele explicou que o programa de manutenção de empregos atende aqueles que tiverem a jornada reduzida ou o contrato suspenso. Em todos os casos, o trabalhador receberá benefício do governo. Não existe redução salarial na proporção do salário-hora, não existe redução salarial aquém do salário mínimo, não existe corte de salário, o que existe sim é uma redução de jornada com uma redução proporcional do salário desta pessoa, mas com um consequente pagamento de um benefício específico por parte do governo. E o Ministério da Saúde vai cadastrar profissionais de 14 categorias da área de saúde para ajudar no combate ao novo coronavírus. Já foram registrados em todo o país 7.910 casos de Covid-19 e 299 mortes. Profissionais de saúde de 14 áreas devem se cadastrar e fazer um curso de capacitação oferecido pelo Ministério da Saúde sobre os protocolos para enfrentar a Covid-19. O cadastro vai auxiliar gestores públicos do SUS e poderá ser usado por estados e municípios. O profissional deve acessar a página registrarh-saúde.dataprev.gov.br e preencher os dados solicitados no formulário. Em seguida, terá acesso ao link com o curso de capacitação. As áreas convocadas para fazer o cadastro são serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicas em radiologia. Por enquanto, nós queremos um cadastro para saber quem são aqueles que têm disponibilidade, que querem, que vão. Até o momento, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 40 milhões de itens de equipamentos de proteção individual para a rede hospitalar. O volume é suficiente para suprir os estoques locais por cerca de 20 dias. A pasta também comprou mais 200 milhões de EPIs e 8 mil respiradores. E, a partir de agora, qualquer cidadão pode consultar como está o repasse dos itens feitos pelo governo federal às cidades por meio do site saúde.gov.br barra coronavírus. O ministro da Saúde também afirmou que foi publicado o primeiro estudo científico sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19. O estudo trouxe bons resultados, mas a pesquisa ainda precisa ser ampliada. Outra notícia é sobre o calendário de vacinação contra a gripe H1N1. A segunda etapa vai privilegiar os profissionais da área de segurança pública e os serviços essenciais. Normalmente, a gente tinha professores de escolas públicas e privadas como parte do segundo grupo de vacinas. E o intuito era não ter faltas aulas por gripe dos professores. Como nós estamos com todas as escolas paralisadas, nós invertemos e passamos o pessoal da segurança para ser nessa segunda etapa junto com os serviços essenciais. E caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários são foco da segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, que começa no dia 16 de abril. Até ontem, mais de 15 milhões e meio de doses foram aplicadas em idosos, representando mais de 62% do público-alvo ao ser alcançado nessa primeira etapa. A vacinação contra a gripe segue até o dia 22 de maio. O Ministério do Turismo anunciou medidas para auxiliar empresas e trabalhadores do setor. E em tempos de isolamento, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos preparou uma série de medidas para combater a violência. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo do Disque 180. O aumento da violência contra a mulher neste momento em que muitas vítimas e agressores estão passando pelo isolamento juntos é uma das preocupações do governo federal. Apenas no Rio de Janeiro, que já implementou o boletim de ocorrência via internet, foi registrado um aumento de 50% no número de denúncias. No Brasil, o Disque 180 registrou um aumento de 9% nas denúncias de violência contra a mulher. Para combater esse tipo de agressão, o Ministério vai lançar um aplicativo. O nosso Ligue 180 agora está em forma de aplicativo, que já está nas lojas hoje, em mais dois dias, disponível para todo o Brasil, no sistema Android e iOS, em que todas as mulheres poderão fazer a sua denúncia por meio de um aplicativo. O Ministério também está alerta para o aumento de casos de denúncias de violência contra crianças, idosos, pessoas com deficiência e população LGBT durante o isolamento. Neste caso, é possível fazer a denúncia pelo Disque 100. Outro setor que está sofrendo com os efeitos da pandemia do novo coronavírus é o turismo. No ano passado, ele foi responsável por 8,1% do PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país. E para proteger a cadeia produtiva do turismo, o governo federal dedicou atenção especial ao setor na medida provisória de proteção ao emprego e renda. O Ministério do Turismo também deve divulgar, na semana que vem, linhas de crédito com juros e carência mais atrativos para ajudar o setor. Essa medida, ela já foi amplamente debatida, tanto com o BNDES quanto com a Caixa Econômica, ela já está formatada, será anunciada na próxima semana e são medidas que visam ter uma clareza muito grande nas regras e também no acesso ao crédito. Obviamente, um crédito que tem que ser mais atrativo do ponto de vista de juros e também do ponto de vista de carências. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra Damares Alves anunciou o lançamento de um programa para acolher moradores de rua. A ação vai contar com a parceria de voluntários, associações e entidades religiosas. O nosso Ministério, Pátria Voluntária com a Primeira Dama e o Ministério da Cidadania, nós vamos acolher os moradores de rua desse jeito. Não vai ficar ninguém na rua. Nós vamos começar a semana que vem já, antes do inverno. E não só a população de rua, os que moram na rua, mas nós temos muita gente de rua que são dependentes químicos. Esses também nós vamos cuidar com parceria com as comunidades terapêuticas, com a cobertura da Secretaria Nacional Antidrogas. O ministro Fernando Azevedo e Silva se reuniu por videoconferência com 14 entidades ligadas à indústria de defesa. Os representantes deram sugestões de como o setor pode ajudar na produção de equipamentos médicos de combate ao coronavírus a curto e longo prazos. Algumas indústrias estão se adaptando para fabricar equipamentos de saúde, como, por exemplo, EPI, respiradores, máscaras, uma logística em relação a isso. Então, esse é um auxílio muito valioso, porque é o que o Ministério da Saúde tem demandado em relação ao momento atual, são os equipamentos de saúde. Um respirador, por exemplo, alguns estão fazendo, recolhendo respiradores para fazer manutenção, que estão impedidos, e um respirador é um equipamento que é diferença entre a vida e o óbito. E mesmo com essa crise do coronavírus, terá Enem este ano. O período para pedir a isenção da taxa de inscrição começa na segunda-feira, dia 6. Quem solicitou gratuitamente no ano passado, quem solicitou gratuidade no ano passado e não prestou exame, deve apresentar justificativa para pedir isenção este ano. As inscrições serão de 11 a 22 de maio. Outras informações estão no site do INEP. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Bom fim de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri